Na verdade, minha casa virou mais ainda uma floresta. Olha o Vitor e a Yasmin. Ô Vitor, fala oi para a tia. Oi tia. Oi tia Tati. Oi tia Tati. Olha aqui Tati, virou uma floresta. Minha casa. Tá vendo? Cuidado, vocês caem. Olha essa Tati, que linda. Vai lá. Em cima, ó. Doisinho. 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 Doisinho.